Boa noite, boa noite, Verônica. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos, bem-vindos. Boa noite, Flávia. Tânia Martins. Fabi, boa noite a todos que estão entrando aí, participando dessa meditação, nesse horário nobre, 20 horas, meditação aqui do ITK. Eu iniciei ontem aqui meu ciclo com vocês. Eu estava contando para vocês que, nesse mês, eu estou comemorando aqui 20 anos, trabalhando aqui no ITK, 20 anos como terapeuta, trabalhando no ITK, trabalhando no Leader Training. E pensando sobre essa comemoração de estar trabalhando há 20 anos nesse treinamento que mudou a minha vida, eu pensei nesse tema que é a maestria pessoal. Então, ontem eu comecei a falar um pouco para vocês dessa possibilidade de a gente trabalhar o nosso dia e de a gente olhar para o nosso dia como se a gente fosse um maestro, né? para harmonizar o nosso dia e o nosso dia passar assim da melhor maneira possível, né? como se os diversos setores da nossa vida pudessem se harmonizar e a gente pudesse, então, tocar a nossa música da melhor maneira possível, né? Então, hoje eu queria, eu queria, seguindo nessa ideia, né? Falar assim, a gente teria que, na verdade, estar focado no nosso crescimento, né? Não temos aquela ideia de que a gente tem que melhorar a cada dia, né? Crescer um pouco a cada dia. A gente tem uma necessidade de crescimento, mas existe ainda uma... o medo que todo mundo tem, né? E o medo nos prende em umas necessidades básicas. Então, a gente só consegue crescer mesmo, evoluir mesmo, quando a gente consegue se livrar, quando a gente consegue administrar bem ou ser um bom maestro dessas necessidades básicas, né? E eu quero, então, lembrar vocês das nossas necessidades básicas, né? A primeira é de sobrevivência e segurança, né? Essas são muito básicas mesmo, né? Necessidade de sobrevivência e segurança. A segunda necessidade é de relacionamento e pertencimento, né? Nós somos seres que não vivemos sozinhos. Então, a gente precisa se relacionar e precisa se sentir pertencendo a um grupo, né? Então, quando isso não acontece, a gente não está bem. Eu preciso falar meio rápido disso, então eu vou passando por cima, assim, né? E a terceira necessidade básica é de reconhecimento e confirmação, né? Então, a gente precisa se sentir reconhecido, né? E confirmado naquilo que a gente é, né? Naquilo que a gente naturalmente é. Então, a maioria de nós, infelizmente, não sai dessas três necessidades. Fica rodando aqui, né? Não se sente amado, não se sente reconhecido. A gente não aprende a criar bons vínculos. Então, na segunda necessidade de relacionamento e pertencimento, às vezes a gente patina. Então, é nisso que a gente vai meditar hoje, né? Porque quando a gente consegue sair das necessidades básicas e trabalhar nas necessidades de crescimento que a gente tem, nossa, a vida fica mais leve. A vida fica muito mais leve. E uma das coisas que eu aprendi no Leader Training foi isso. a de olhar para os medos de uma outra forma, né? Olhar para os medos de uma outra forma. E aí isso aí fica muito mais leve. E aí a gente consegue olhar, então, para as necessidades de crescimento, né? E trabalhar na nossa maestria pessoal, né? Trabalhar na harmonização do nosso dia. Então, vamos para a nossa meditação de hoje. Eu vou falar um pouco nesse como. Tá bom, gente? Me fizeram algumas perguntas sobre a respiração. Deixa eu falar um pouquinho antes sobre isso. Algumas pessoas me perguntaram sobre a respiração com o diafragma. Ela é fundamental para todos os trabalhos. Em todos os trabalhos do ITK, a gente aprende a respirar com o diafragma. A respiração com o diafragma é uma respiração mais profunda e ela ajuda a harmonizar todos os chakras. Porque a gente respira até embaixo do umbigo aqui, né? Então, imagina vocês que vocês... Vamos só repetir isso, tá? Imagina que você está trazendo ar. Imagina que o ar entra pelo nariz e ele desce aqui por uma linha pela frente do corpo, né? Ele desce pela frente do corpo. Vou tentar fazer um desenho aqui, rapidinho. Vou fazer um desenho rapidinho pra vocês. Muito ruim o meu desenho, tá? Mas o ar vai entrar pela boca. Imagina que ele vai descer aqui, ó. Pela frente do corpo e vai subir até o cóccix. Depois ele vai voltar pela frente do corpo e vai sair de novo, tá? Ou pela boca ou pelo nariz, nariz. Então, imagina que ele entra pelo nariz, desce aqui pela frente do corpo, dá uma voltinha lá embaixo, vem até o cóccix. Depois ele sobe pela frente do corpo e sai pelo nariz. É assim que a gente imagina o caminho do ar, tá bom? Mas coloquem uma mão... Pra quem não tem esse hábito, coloquem uma mão no umbigo pra você imaginar expandindo aqui embaixo e não aqui em cima, tá bom? Vamos desativar os comentários. Vamos nos colocar numa posição bem confortável. Colônia ereta. Solta bem os ombros, deixa suas mãos repousando nas coxas. Você pode unir o indicador e o polegar pra quem tem esse hábito. Vamos iniciar com uma respiração bem profunda pelo nariz. Então, quando você inspira O ar preenche tudo lá embaixo, perto do umbigo E quando você inspira O umbigo empurra tudo pra dentro O ar vai saindo devagarinho pelo nariz Esvaziando tudo Como se você pudesse ir murchando E soltando todo o ar Vamos colocar a nossa atenção no corpo Mantenha uma respiração Mantenha uma respiração ritmada E sinta o seu corpo Perceba como é que você está chegando Na meditação, neste domingo à noite Enquanto a nossa atenção Estiver nas necessidades básicas Nós vamos continuar mantendo a ansiedade O medo Então, neste momento da meditação Vamos colocar o foco no corpo E pelo menos neste momento Ao exalar, ao soltar o ar Vamos exalar junto com o ar Essa ansiedade Essa preocupação Vamos acalmar os pensamentos E como se a gente fosse agora Afinar todos os instrumentos da orquestra Nós vamos manter a atenção no nosso corpo Inspirando profundamente E levando o ar Que nós inspiramos Para aqueles pontos Que ainda sentimos tensão no corpo E vamos liberando as tensões E afinando A nossa orquestra Afinal de contas, nós já sabemos Que esse estado É o estado que traz mais saúde É o estado que traz mais Que nosso estado de ansiedade Que nosso estado de ansiedade É o estado de ansiedade A nossa orquestra É o estado que traz mais Que nosso estado de ansiedade E é o estado de ansiedade Que nosso estado de ansiedade Sinta o seu corpo. 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 Sinta... Sinta o seu corpo. Sinta o seu corpo. Sinta o seu corpo. Sinta o seu corpo. Por poder agora... Está podendo trabalhar o seu crescimento. Por estar comprometido... Comprometida... Com a sua evolução... 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 Amém. E da mesma maneira que no dia de ontem, para aqueles que ainda não se sentem inteiramente libertos das necessidades básicas, que hoje estão tristes, estão ansiosos, estão com medo, eu volto a lembrar. Vamos todos juntos nesta roda fazer uma pausa e lembrar que a tristeza, a ansiedade e o medo foram uma escolha nossa. Em algum momento escolhemos. Vamos inspirar profundamente e lembrar dessas escolhas que não precisamos fazer mais. Não precisamos escolher mais a ansiedade. Não precisamos escolher mais o medo. Não precisamos escolher mais viver preso nas necessidades básicas. Não precisamos escolher mais isso. inspire profundamente, sinta cada um cada um desta roda caminhou até aqui cada um desta roda foi guiado até aqui porque venceu as necessidades básicas e hoje, todos juntos aqui estamos celebrando, estamos treinando esse comprometimento com o nosso crescimento então vamos inspirar profundamente, sentir o corpo e deixe que venha na sua mente a música que vai tocar pra você no seu coração essa semana o que é que você vai pôr em prática essa semana que o seu coração está pedindo o que é que você vai realizar essa semana que o seu coração e a sua alma estão pedindo há tempos inspire profundamente e prepare seu melhor sorriso e ao exalar sorria pro universo que chegou a hora de colocar em prática tudo aquilo que a sua alma vem pedindo bem devagar vamos trazendo as duas mãos para o peito inspirar profundamente e inspirar profundamente a gratidão de poder ser o maestro de poder ser o maestro dessa música nessa semana que entra amorosamente bem devagar vamos abrindo os olhos e despertando o corpo obrigado obrigado queridos obrigado por estarem comemorando comigo esses 20 anos há 23 anos atrás eu fiz o leader training e no leader training eu fiz essa escolha de mudar de carreira eu que sou engenheiro passei vários anos trabalhando como engenheiro fiz uma transição de carreira há 23 anos atrás e já estou há 20 e posso comemorar com vocês aqui obrigado viu gratidão até amanhã às 20 horas até amanhã